Então, gente, aqui nós vamos dar sequência à segunda parte do vídeo, que é da germinação à floração. Peço a vocês que fique até o final do vídeo, porque vai ser um vídeo um pouco longo, porque toda semana eu vou estar fazendo vídeo mostrando o desenvolvimento delas, e vou juntar tudo nesse vídeo agora. A partir de agora, vocês vão ver essas plantinhas crescendo até a fase dela com flor. Já está no período de eu tirar elas do copo descartável, para estar colocando naquela sacolinha plástica, vou mostrar uma que eu já mudei, e vou estar retirando uma do copo para vocês verem, que já está na hora de mudar, porque as raízes já estão saindo para fora. Vocês podem observar que ela está toda judiadinha, porque o inverno foi com muita chuva, com muito frio, as plantinhas ficaram sem folha, o período da chuva está passando, elas já estão todas se recuperando, vocês estão vendo aqui, as folhinhas já estão começando a ficar verde, vocês veem que até a parede lá está cheia de limo, em algumas plantinhas está cheia de limo, aqui está o lote das negras, ali na frente tem as amarelinhas, então vamos dar sequência, qual vai ser o próximo passo agora? O próximo passo vai ser eu retirar todas essas plantas, desses copos descartáveis, vou pegar duas aqui, para estar mostrando a vocês, tá? Vou pegar essa aqui, olha aqui a raiz saindo, que eu já falei para vocês, e vou pegar essa outra aqui, pronto, pegar duas plantinhas aqui, para mostrar a vocês como é que está as raízes delas. Posicionei em outro lugar aqui, gente, eu estou só com a mão, estou filmando aqui, só para mim tirar ela, vou posicionar o celular aqui, para mim está retirando e mostrar as raízes. Pronto, posicionei o celular em um ângulo melhor para vocês verem, olha só, a hora exata de você estar retirando ela do copo descartável, está vendo? Porque vai ajudar o crescimento da planta, está aqui, olha a quantidade de raízes que tem a plantinha aqui, vou tirar mais um pouco da areia para vocês verem o desenvolvimento. Esse substrato aqui, aquele mesmo quando eu retirou ela da bandeja, ele continua, olha só, está com um caldex bem grande, vou mostrar outro aqui para vocês verem. Ah, Cláudio, por que você não vai deixar aí? Eu não vou deixar aqui, gente, porque se eu deixar, vai atrapalhar o desenvolvimento delas, que aqui é para ela crescer mais rápido, e eu estou mostrando o resultado para vocês, tá? Delas já com flor, está aqui, olha. Olha o tamanho aqui, olha. A raiz principal estava bem grande, tá? A importância de estar mudando é essa. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou mudar todas essas plantinhas que vocês estão vendo aí. Vou colocar em sacolinha, que nem essa aqui. A primeira adubação que eu vou fazer, vou focar aqui para vocês visualizarem melhor, é o que? Torta de momona, aliás, a primeira não, é a segunda adubação, porque a primeira, quando eu coloquei ela em copo descartável, eu utilizei a torta de momona. Agora vem, ela completou 90 dias, aí vem agora farinha de osso, farinha de casca de ovo, farinha de casca de banana, e a torta de momona, tá? Nessa fase. Da agora para frente, eu vou fazendo o vídeo, e vou juntando, vai ser vídeo com música, por quê? Porque vocês vão ver o crescimento, o desenvolvimento dessas plantas, tá gente? importante, assista o vídeo até o final, que vocês vão entender, pronto, mostrei ela nos copos descartáveis, o próximo vídeo, já vai ser lá, tudo na sacolinha, plástica, e, para finalizar o vídeo, já no finalzinho, já vai ser, eu mostrando o resultado das flores, lembrando, que, o objetivo desse vídeo, é mostrar para vocês, o resultado das, dos cruzamentos, das ovas desertas, das negras, e das amarelas, então, vamos continuar o vídeo, da agora para frente, vocês vão assistir os vídeos, só, com música, que é o crescimento delas, tá bom? Fica aí, veja até o final, eu espero que vocês gostem do vídeo, e vamos lá, vamos dar sequência. E aí, 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 Vou finalizar o vídeo com essa linda flor amarela, Nesse vídeo não aparece flor negra, porque as plantas ainda não colocou, vai ficar para a terceira parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado, para quem se inscreveu recentemente no canal, seja todos bem-vindos, muito obrigado, para quem não viu o vídeo, no dia que eu coloco a semente dessas rosas de azéu para germinar, esse nome que vai aparecer aí em cima, gente, é só vocês apertar, que leva vocês até o vídeo, no dia que eu coloco para germinar, então, da germinação, a floração, o resultado que eu estou obtendo, é esse, meu, muito obrigado a cada um de vocês, que ficou até agora no finalzinho do vídeo, se gostou, compartilha o vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, e se inscrever no canal, fica todos com Deus, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.